Confira agora algumas especificações técnicas. Com o dissipador de calor em alumínio para banana pi você não precisa mais se preocupar com a temperatura da sua placa. Use sua banana pi o dia inteiro e tenha segurança que ela ainda estará com uma temperatura ideal para continuar usando o tempo que você quiser. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.